Opa! Você acabou de cair aqui no Elementar Show. Seja bem-vindo, viu? Eu sou o Marquinhos Nascimento, sou comediante, sou locutor também, tô aqui com o meu grande amigo. Eu sou o DVD Castilho, sou humorista e sou roteirista e fazendo podcast já há muito tempo. Quanto tempo de podcast? Ah, pra mais de 15 anos, viu, DVD? Inclusive, o Elementar Show já tá desde 2021. 2021 e passou tanta gente por aqui, tanta gente interessante, tanta gente bacana. Você lembra de todo mundo que já veio aqui? É muito tempo, não dá nem pra lembrar, DVD. Então, vamos aproveitar, vamos rever a galera que já passou por aqui. Olha só, dá uma olhada em quem já esteve por aqui. E disparada a pessoa mais fofa que a gente já recebeu nesse programa. Ah, fofinho, cara! Todo mundo que a gente fala de Matheus Carriera e fala, ah, ele é muito fofo. Uma salva de palmas, Matheus Carriera. Uma salva de palmas. Matheus, eu gosto muito de gente que muda de cor. Você tá bem nesse tom avermelhado, Matheus. Que fofo foi a surpresa. Essa é nova pra mim. Mas eu sinto uma alegria em mim. Sabe, uma alegria de vida mesmo, sabe? Não sou rica, não sou... Mas, sabe, eu tenho... Graças a Deus, eu precisaria de várias mãos pra contar os amigos que eu posso ligar às 3 da manhã e dizer aí. Tô precisando ir pro Paulo Stano, que a minha pressão tá 19 por 21. E eles vão lá e me pegam e me levam, entendeu? Então, eu tenho essa... E eu acho que eu devo isso à minha alegria. Eu sou uma mensageira da alegria. Você teve crush em mais alguém famoso assim, Leão? Ah, todos. Carcísio. Carcísio, Coco. Ah, o Carlos Zara. Uma vez eu falei pro Carlos Zara assim, nossa, bate tanto pensando em você. Ele falou assim, parou por quê? Tem coisa que o cara fica até feliz, fala assim, pô, obrigado, né? Tem que ter contato com animais, contato com terra, contato com areia, né? Porque ele tem que formar a resistência dele. Você não vai ficar doente, você tá amamentando. O leite é matéria, a primeira vacina. A gente vai querendo resistência. Se você quer, não, meu filho, né? Você pega... O filho já tá engateando, você pega a chupeta, né? Dá pra... Lava, estreliza, ferve, dá pro garoto. A primeira coisa que ele faz é passar no chão, pela boca do cachorro, passar na parede. Cara, me considero um artista, né? Sempre renovação, sempre recomeçando. Acho que até a palavra recomeço, por conta do nome da minha banda, sempre teve muito presente na minha vida. Então, eu me considero um artista, um músico em constante aprendizado e tô aí, cara. Me renovando, me reciclando, fazendo música, que é o que eu mais amo fazer. Você pegar a minha banheira, as banheiras, a minha mais violenta, que é perna pra cá, perna pra lá. Meu, câmera, eu não queria nem saber. Ali, cada um fazia o seu. Eu não podia deixar pegar sabonete, o Gugu agitava, o câmera pegava seu útero e assim a vida seguia. Então, a arte é o movimento da vida. E quando eu me vi respirando, o coração pulsando, eu falei... Yes, man! Uh! Tô vivo! Gostaria muito de ser a Léo Áquila, sem rótulos. Porque quando eu falo eu sou uma mulher trans, foi quase uma imposição de um sistema, né? Não tô falando que é ruim, tô falando que é uma imposição de um sistema. Mas eu gostaria só de falar não só a Léo. No feminino. No feminino, né? Exato. Eu sou a Léo, porque eu me sinto muito meiga. Quando você incorporar isso de verdade, mulher, homem, quem for, sabe? Incorporar, sentir isso. E de verdade. Que quem manda em você é você. Mas até você descobrir isso, vai demorar. Porque você vai ver que você é totalmente influenciado por tudo que tá do teu lado. Porque a dependência química, ela é, né? Não é só um problema pro dependente. Pra família é pior, mano. É pra família, a fé tá todo mundo. Porque a família tá careta. A gente tá loucão, né? Tá cheio de pó na cabeça, tá cheio de crack na cabeça, né? Tá cheio de álcool na cabeça. Mas a família tá ali, ó. Sim. Cara limpa. E, mano, vendo você... A galera não sabe que é a dureza de ser... Puta, meu. É. Comigo pra caramba. Tem muito... Ser herdeiro não é fácil, meu. Tem muito preconceito, Jorginho. A galera mexe com a gente. Fica aí achando que a gente não faz nada. Imagina, cara. Você imagina ter seis, sete férias no ano, meu? É. Puta, aí avião, mó estresse. Aquelas coisas de 13 horas e tal. É uma sobrevivente da nossa cultura machista. Uma sobrevivente dos opressores, dos jogadores, assim. Eu me reinventei e permaneci na mídia e fui julgada por ser uma mulher livre. Eu sou uma bruxa do século XXI. Eu fazia uma peça com uma pessoa e ela tava no Serginho Groschmann. E aí ela começou a falar quem tava no elenco e ela falou... E Augusto Medeiros. Eu sou Augusto Madeira. O Leandro Rasson tava do lado dessa pessoa e falou... Baixinha, se não ouvindo, é Madeira. Ela, ai, Serginho, desculpa, eu errei. É Gustavo Madeira. O Luciano Duvalli, ele... Ele tinha um gol sensacional. O jeito que ele grita gol, né? Por exemplo, tem o gol do... Do Edmundo, do Mundial de Clubes. Que ele... Prazer! Eu sou Edmundo! Ele... Ele tinha uma frase depois do gol... Que era marcante. Mas o gol dele era muito bom. Nunca mais duvide de mim. Porque eu lutei muito pra entrar aqui. Eu não sou burra, tá? Burra é essas meninas aí. Que arma e não sabe. É burra. Nunca mais. Nunca mais. O Silvio Santos é meio que refém. Da foda. Agora... Ele vai gravando... Eu sei que eu coloco o brioco na mão direita. E com a decência na mão esquerda. A gente fica assim. Porque não tá ouvindo direito. Como é que tu... Tudo que é uma pessoa normal, trivial... A pessoa acha que pro cego é o meu jeito. Então... Como é que estuda? Como é que transa? Como é que sai? Como é que anda na rua? Como é que anda na rua? Como é que você anda na rua? Não, eu dou um passo pra eu também. Então... Cadeira. Antes que você tenha que perguntar. Como é que tu anda na rua? Cadeira. Agora, pra cego não. Depois de um tempo, quando eu fui fazer terapia... Pelo fato de eu ter passado por um abuso sexual... Eu fui abusada dos 5 aos 10 anos de idade por dois adultos. Quase todos os dias. Então, quando ele me batia... Vinha no meu subconsciente... A minha terapeuta falou... De que eu merecia aquilo. Então eu deixava. É isso que eu mereço. A maioria da galera que realmente... Acaba ficando marcada por questões mais... Mais... Radical. Ou de uma treta muito severa. Ou de um estresse. Realmente é uma vibe que você desconhece. Olha assim. Caralho, mas... Essa sou eu. Vocês se desconhecem. Na minha vida cotidiana... Eu realmente... Eu nem era aquela... Tanto que a galera que militava comigo... Falou... Mano, mas nem nos espaços de militância... Essa é a alumínio. E aí um dia ele descobriu um segredinho. Me chamou no camarim e falou... Escuta, mas você... Eu falei... Uai... Eu pensei que o senhor soubesse. De hoje em diante você não revele para ninguém. Falei... Tá bom, não revele. Foi o Silvio Santos que pediu para manter esse mistério. Foi, foi. E eu adorei, né? Lógico. Amanhã quando vocês estiverem vendo o Jovem Pan, Globo News ou até outros... Você vê que eles falam coisas que não coincidem com o que é para você refletir ou questionar. E a hora que eu vejo rádio, eu vejo televisão, eu não acredito no político brasileiro. O que acontecia é que a comida do refeitório lá da banha era muito ruim. Então eu fazia o rango e durante o... Eu acabava o meu prato e comia a minha comida. Antes eu não fui entregar o prato. Então eu estava fazendo a corção e eu comia da panela, matia morrango, fazia os pratos... Com uma mão de pé que é outra que é. Levantou o braço e falou... Não pode mais. Eu com 14 para 15 anos, quando eu estava começando o negócio mesmo de cantar, eu fui caloura do Silvio Santos. E o Décio Pitinini me julgou. A única pessoa que me deu uma nota foi a Elqui Maravilha. Ela falou assim, mulher, com aquele jeito dela, mulher, você canta com útero. Eu falei, gente, que coisa estranha. Hoje eu sou 880. Ou as pessoas me odeiam ou as pessoas me amam. Porque bem isso, eu não sou uma pessoa que eu vou fazer mimizinho, eu não vou fazer rodeio, entendeu? E o que eu achar eu vou falar. Entendeu? Então tinha uma galera que me odiava porque eu não era menininha, eu nunca fui menininha cota-cota que ficava lá. Era bem isso. O Fogaça vivia gritando comigo, mano. Um dia eu ouvi para ele e falei, mano, por que você grita tanto comigo? Ele falou, porque você não chora. Porque, por exemplo, esse encontro aqui, vamos dar um exemplo, né? Em outra vida ele já aconteceu. Mas de forma diferente. Nós éramos outras pessoas. Tudo que passa na nossa vida foi almas que você já encontrou. Mas que você veio suprir um karma. O caso Maníaco do Parque é um caso que eu tenho muitos ressentimentos. Mais internos. Sim. Eu me cobro muito desse caso. Porque a minha falta de maturidade, minha falta de experiência, não fez com que eu também, naquele momento, me impusesse enquanto fotógrafo. Eu já tive essa pergunta interna. Por algum tempo eu fiquei assim, Puta, mas peraí, o que eu faço? Eu estou fazendo tanta coisa. Porque eu sou ator, aí eu sou... Você é gente que faz, né? É, eu sou gente que faz. Eu comecei como DJ, aí eu fui blogueiro, aí eu fui comediante stand-up, aí depois apresentador, depois ator, depois produtor, depois editor, locutor. Silvio trouxe dos Estados Unidos, o Chuck Barnes, um negócio chamado King Cameron. Eu já fiz teste com uns 3, 4 pessoas aí, só que os caras não gostaram. Alguns atores, por exemplo. Não gostaram, acharam que aquilo lá não era atronatual. A gente queria fazer um teste com você. Você topa? Eu falei, claro, o que você quer? Ele falou, você vai aparecer na televisão. Eu falei, nossa, isso é tudo que eu queria. Então, aí, pô, primeiro dia eu já levei porrada e fui em cana. Então, trabalhar com Golias, o Loredo também, que fazia o Zé Bonito, o Zé Bonitinho, o Zé Bonitinho, né? O perigote das garotas. Então, eu sempre fiz escada e muito feliz com esses caras, porque é uma grande escola. Eu falo que a minha escola de comédia foram com eles, né? De observar, ver, time de comédia. Essa é a grande sacada da empatia, é saber que eu não consigo ver o mundo pelos seus olhos. Então, quando você parte desse princípio, você acaba tendo um exercício de empatia. É um exercício, é uma atitude. Então, eu nunca vou conseguir ver o mundo pelos olhos de outras pessoas. Então, eu vou me esforçar, vou ter a minha humildade. me esforçar para entender o que aquela pessoa quer me passar. Saber que eu não consigo é muito melhor do que falar, não, eu consigo ver. Eu fui avisado que a Globo ia fazer uma homenagem para mim. Qual homenagem? Não sei, mas você vai adorar. Era a TV Colosso, um personagem Thunderdog. Então, era uma emissora de televisão de cachorros, e tinha o VJ, que era o Thunderdog. Eu falei, nossa, que demais, bicho. O Thunderdog, ele é VJ, cara, o VJ Cachorro, que lindo, né? Como a gente estava sempre juntas e tal, era um grupo e tal, as pessoas acham, a gente sente essa cobrança de que, para as pessoas, a gente era melhores amigas. Só que, cara, a pessoa que trabalha no escritório, numa empresa e tal, ela é a melhor amiga de todo mundo que trabalha lá? Ela tem muito de mim. Sim. Ela tem muito de mim na minha juventude. Entendeu? Se eu fosse dessa... Ou melhor, se ela fosse da minha época, ela seria a Rita Kedlack. E se eu fosse dessa época, agora, atual, eu seria a Neto. Nossa. Entendeu? Todos os capítulos, eu tenho roteiro que vai acontecer em cada capítulo. Posso mudar um pouquinho? Posso. mas eu tenho uma bússola para chegar naquele lugar. A maneira como eu encontrei. Porque antes, no começo, quando eu era amador, eu escrevia sem o roteiro e eu descobri que eu parava no meio e tinha que esperar uma semana para vir a ideia e eu perdi o fio da meada. Cara, a internet entrou, né? Para devastar tudo, né? A internet foi um trator, né? Muito mais devastador para a TV do que a TV foi para o rádio, por exemplo. Sem dúvida. Né? Mas, então, tem que pegar essa galera nova, né? Que não vai curtir esse tipo de humor. Praça, zorra total e tal.